Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, vamos ressuscitar o morto hoje, vamos ressuscitar a morta né? E aí, beleza pessoal? Essa daqui é o tal da fantasma que tomou um sapeco? Mano, essa daqui mesmo rapaziada, tamo aqui ó, como a gente terminou alguns projetos que estavam atrasado, é tipo Motomark, aquela cinquentinha, né? A Fã, a Fã 600, a Riva a gente terminou, só que deu B.O., a gente vai gravar um vídeo dela falando qual que vai ser o próximo passo, o que a gente vai fazer com a Riva 600, então fica ligado que não sei quando dia vai sair esse vídeo, mas vai sair um vídeo aí, eu acho que vai sair antes desse vídeo aqui. É? É. Então o foco mano, é a Fã, a gente vai voltar o projeto de novo, a gente contratou um mecânico bom aqui aí ó, a poeira. Então a gente tá com o meninão top aqui da Galaxia aqui ó, ele é meio feio, mas ele é bonito. Ele é meio feio, mas é bonito e ele tá montando pra nós aqui, né? Então é isso aí rapaziada ó, já deu uma assistência aqui, já fechou a parte de baixo ó, certo? Então um motorzinho, relembrando ó, um motor 310 cilindrada. Ó, só pro pessoal relembrar mesmo, seu motor, o que que aconteceu com seu motor? Ele caiu a sede aquela vez. É, aí quebrou tudo né? Não, ele furou o pistão, mano, não, ele nem zoou o pistão mano. Marcou só. Mas eu não queria mais usar aquele pistão. Ah, você não queria mostrar. Não, aí eu já... Quando dá, não, aí já montou tal coisa, né? Então enfim, o cabeçado zoou e deu uma marcadinha no pistão, certo? Isso. Mas aí aqui a parte de baixo você mexeu alguma coisa? Não, a parte de baixo continua com o vídeo de 160, né? Soldado pra dar mais inércia. Aham. Pra quem acompanhou esse projeto aí vai saber. Ah, pra balancear, né? É. E tá com a biela, uma biela forjada Fersa. Fersa. Certo? E aqui rapaziada? E não é o mesmo pino 17? É o mesmo? É pino 17. Você lembra que o seu pistão era pino 16? É, a biela eu troquei. Trocou. A outra biela tá ali. Aqui a gente vai usar uma opção de CB300. Ô, CB300 não. É uma opção de Twister. É o kit 293. Certo, ó. É um pistão, ele vai usar um anel só. Olha aqui a taxa do bagulho neguinho. Ó, sabe o que eu conselho você fazer aqui? Que eu já vi outro preparador fazer. Hã? Quando eu vejo, eu gosto de copiar também. Se a ideia é boa, a gente usa pra gente. A gente usa, é. Aqui, ó, como tem muita taxa, talvez... Eu sei que você gosta de usar aquela vela top lá. É, eu vou usar aquela vela brisque, que ela não passa pra dentro do cabeçote. Então, mas tem gente que faz aquele... Uma cavinha, né? Uma cavinha aqui. Mas aqui na casa da brisque, a gente não vai precisar. Não vai precisar, né? Agora a gente tá com dois cabeçotes aqui. Eu preciso escolher um. Esse cabeçote aqui vai dar mais taxa. É. Só que vai correr o risco da válvula ficar mais próxima do pistão e a gente talvez vai ter que usar comando menor. Menor. Por quê? Porque esse aqui é o limite de cava, mano. Eu não quis soldar o pistão embaixo, tá vendo, ó? Então esse aqui tá no limite de cava, ó. Pode ver que é pouca cava. É, só que o pistão já vai ficar dois milímetros pra baixo. Só que essa parte aqui... Passa pra cima. Ela vai ficar quase rente, mano. Praticamente rente com o cilindro. Rente com aqui, rapaziada. Olha aqui. Mas faz eu fazer uma pré-montagem aqui, cara, pra galera ver. É, não é fácil, né? Faz uma pré-montagem aqui. Fica aí falando... É, faz uma pré-montagem aqui que eu vou falar do cabeçote. Esse cabeçote aqui, ele é mais fundo. Porém, tem tamanhos de válvulas diferentes e de dutos diferentes. Esse aqui é um cabeçote mais parrudo. Válvula 38 ou 33. Esse aqui é um válvula 32, 36. Caralho. Certo? Só que esse cabeçote aqui, mano, eu quero usar ele num projeto... Um projeto mais abusado. Ah. Né? Você quer fazer a moto pra correr, então? Eu quero fazer uma moto pra correr nesse projeto aqui. Quero montar um projeto que eu não posso revelar agora. Você quer fazer uma moto pra ele timar, vai se arrombar. Então eu quero usar esse cabeçote aqui, que ele vai ficar um pouco mais destachado. Certo? Pra gente montar nesse motor aqui, rapaziada. Então, eu não vou usar esse cabeçote aqui. Esse cabeçote aqui é... Pô, como que eu não uso esse material dourado aqui mesmo, ó? É berílio que fala? Berílio, né? Mano, olha que cabeçote top. Esse cabeçote aqui eu vou usar ele em outro projeto, mano. Então, nesse projeto aqui, eu vou usar esse cabeçote aqui, tá? Ó, se você quiser dar uma lavada lá nesse cabeçote, fique à vontade. Vai usar esse. É, vou usar esse cabeçote aí. Certo? Neguinho, rapaziada. Esse daqui vai ser outro projeto. Esse daqui eu quero montar um projeto acima desse pistão aqui. É, neguinho? Os pistões... É que soldou aí, mano. Ficou meio embaçado aí. Mas vai dando um soquinho aí que vai entrando o trem, mano. Rapaziada, então a gente já vai montar esse motor. É, a gente já vai jogar no quadro, certo? Então, esse vídeo aqui já é o motor finalizado, já colocado no quadro. Beleza? É, então eu creio que no próximo vídeo aí a gente vai estar andando com a moto já. Então, ninguém vai fazer a pré-montagem pra vocês ver aqui, ó. Igual eu falei pra vocês, ó. Moto aqui, ó. Tem dois minutos pra baixo. Só que essa parte do ressalto do pistão, ó. Ela passa pra cima, mano. É. Pra caralho, hein, mano. Olha aqui, rapaziada. Deixa eu tentar focar com vocês ver. O tanto tá passando pra cima, mano. Ah, ele tá lavando lá, né? É, é muita coisa ali que a gente tá passando. Mas não vai fazer uma pré-montagem. Será? Eu ia falar pra vocês subirem mais o pistão aqui. Não, mas e o comando, mano? O comando vai pegar, mano. A válvula é afastada. Deve ver o tanto que a válvula é afastada. É, eu vi. É, rapaziada. Eu tive que fazer os cálculos aqui, certo? Pô, falta dar acabamento no cilindro ainda. A gente não deu acabamento no cilindro ainda. Mas acho que eu vou deixar assim, mano. É mais da hora, né? É um bagulho robusto mesmo. É isso mesmo. Rapaziada, então, ó. Não vou dar esse cabeçote, porque se pôr esse cabeçote aqui... O que é isso? Ah, não. Aí pode, pode, pode... Não, é que fala que é super bom. Não, é que fala que é super bom. Não, é o filho da gente pode deixar sair mesmo. É, né? O filho da gente pode deixar sair mesmo. Deixa sair. Ó, aqui... É, não dá pra abusar muito na taxa aqui, porque senão o pistão vai bater no cabeçote, mano. Só que essa moto aqui vai andar só no metanol, já tô avisando. Ah, é moto... Só metanol. Ah, é pra andar dia a dia. Como é... Tem um pouquinho de metanol sobrando aqui, ó. Ó, rapaziada, ó. Aqui, ó. Vamos ver se tem metanol aqui dentro? É. Tem. Tá lotado aí. Tem um pouco, tem um pouco. Então eu vou andar no dia a dia aí no metanol. Nossa, o motorzinho vai dar bom, hein. Motorzinho aí é filézinho, rapaziada. Ó. Então tá aqui a moto. Olha que moto bonita, que moto linda, rapaziada. Deixa eu só recordar aqui. Ah. E eu também recordar. Você já teve um motor parecido com esse aqui que você levou lá pro Paulinho, que chegou a sair a biela pra fora? Não foi um parecido? Foi, um 7 logo. Foi, né? Foi. Saiu a biela pra fora, mano. Deixa pro pessoal aí ver. Deixa lá o próximo vídeo, sabe? Foi, rapaziada. Pra o pessoal relembrar, mano. Eu vou deixar esse vídeo pra vocês verem, rapaziada. Acabou, mas arregaçou. A biela saiu aqui e voou na cara da menina, mano. Tá menininho no dinamômetro? Voou na cara dela. Então, rapaziada, eu volto aqui já com o motor fechado, mano. Aqui não tem mais o que mostrar, né? A gente vai pôr o cabeçote aqui, fazer os cálculos aqui e a gente já volta com o motor no quadro. Fechou, rapaziada? É nóis. O cara tá zique, hein? Já colocaram até o motor no quadro. Já colocou carburador, ó. Ligou a vela, apertou o motor. Mano, sabe que funciona essa moto, rapaziada, ou não? Ó. Partidinha leve, será, hein? Ainda bem que é pedal, hein? Porque eu acho que o bagulho vai ser meio bruto aqui, hein? Então, rapaziada, só falta o escapamento agora. A gente vai procurar o escapamento, que eu nem sei o que está o escapamento dela. Certo? E vamos deixar pra funcionar o próximo vídeo aí, porque ainda tem bastante coisa pra fazer, tem que abastecer a moto, dar uma carga na bateria, que a moto ficou bastante tempo parado. Os caras já colocaram o peão aqui também nela, ó. Certo, rapaziada? Olha que ficou bonitão o motor. Próximo vídeo não funciona essa moto, neguinho? E aí, pessoal, firmeza? Funciona? Próximo vídeo não funciona. Então, rapaziada, falta colocar o escapamento, dar uma carga na bateria, os caras já pôs a corrente aqui. Calibrar os pneus. Calibrar os pneus e vamos ver se essa moto vai pegar, né? Então, o próximo vídeo, se ela for anunciar, nós já andamos com ela. É. Acho que fununcia nisso, hein, mano? Será que vai dar bom? Deixa eu falar um negócio aqui. Seria interessante você trocar essa bengala, que tá horrível, mano. Então, eu comprei uma bengala nova pra pôr, mano. Cadê? Eu já mostrei ela no vídeo anterior dela, lá? Aí, ó. Essa é essa mesmo. Só que vai ter que trocar a mesa, já vem pronta. É igual a da fan, né? Você viu da fan aqui, ó? É verdade, ó. Só que a da fan é um pouco mais bonitona, porque é mais grossa, né? Ah, é mais grossa. É de 150. E essa daqui é de fan, né? Fã. Isso mesmo. É, vai ter que... É que legal, isso aqui dá pra... Dá pra ser regular, é. Então, no caso do para-lama, o meu não precisava ter... É que você baixou, né, o para-lama. É que eu baixei, é, pra ficar mais... Consegue usar a furação original. Consegue usar a furação original. Então, top, né? Então, rapaziada, o menino vai terminar de agilizar aqui, pra não ficar um vídeo muito grande. A gente vai encerrar por aqui. O próximo vídeo a gente traz funcionando e andando com o motorzinho aí, 310 cilindrada. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Moto top. Olha aí, ó. Peneu zero. Peneu zero aqui. Hã? Mostrou o caburadero. Mostrou o caburadero. Quem rin... Caburadero, ó. Quem rin por último, rin melhor. Ó, ó. Top, rapaziada. Filé do boi. Olha o tamanho da boca do trem. Então é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.